Não sei por que você se foi Quanto a saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou minha vida Viveu, moveu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo com esta sombra Eu sonho e vejo este passado E na parede do meu quarto alguém está O teu retrato não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Ligar qualquer que não existe O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você